Um cavalo ficou preso em um mata-burro e foi resgatado pelo corpo de bombeiros na manhã dessa segunda-feira em Governador Valadares. Opa, que tristeza! Ah lá, esse caso até viralizou nas redes sociais aí, né? Foi registrado no bairro Caravelas, ali próximo à caixa d'água, né? Quando acionados, os militares foram até o local e viram um cavalo com as patas presas em um mata-burro lá, né? É. Aí o nome mata-burro já podia até ser mudado também, né? E mudar a forma de fazer também esse equipamento, né? Mas ele é criado ali para o animal não atravessar, né, gente? Só que o animal não tem raciocínio, né? É o nome dele, mata-burro. É. Olha lá, os policiais lá, né? Os bombeiros utilizavam aí técnicas de salvamento, né? E com muita calma para resgatar o animal, né? E um animal pesado, né, gente? Peso de um cavalo, às vezes tem que até cortar o mata-burro lá, né? Olha o animalzinho padecendo lá, ó. É, cruel isso aí.